Bom, e aí gente, beleza? Bem-vindo ao Demissão H, tá? Eu sou o Hatch, mano, e eu aqui hoje eu estou trazendo um vídeo prometido, né mano? Que eu prometi lá no Discord, tá? Desse joguinho aqui, que eu não sei pronunciar direito, mas enfim, é de tabela de colocar pólen, né mano? É, eu não entendo muito sobre esses jogos, tá? Eu tentei até entender, pesar um pouco, mas eu não entendi nada, velho. Eu acho bem confuso, velho. Eu tava farmando um pouco, né? Se eu peguei alguns itens aqui, você pode até me ver meus itens pra ver como vai ficar depois do outro farm aqui, tá? Tá até bem legalzinho aqui os meus itens. Minhas abelhinhas aqui, só tenho uma. E essa aqui com a cara de desespero. Enfim. Você vai executar aí, mano, a script que está na descrição, tá? Ela ainda é uma script free, né? Por exemplo, seria um exploit pago. Ou um exploit que geralmente tem aquelas saves, né? Que você precisa entrar em vários sites só pra ter aquela save que é horrível, né mano? Então, você pode usar aí um free, sem save. Só usa um seguro inconsciente. Enfim. Ela é curta a script, tá? Beleza? Você vai ficar esse Dark Cyber carregando, tá? Do jogo. Você fica carregando. Tá bem rápido aí. Beleza. Agora tem esse menuzão, tá? Agora tem um criador aqui. Tem uns créditos do criador. E aqui em farm, mano, tem uns locais pra você farmar, tá? Por exemplo, esse. Tá? Você pode farmar, mas eu não vou farmar agora não, porque não precisa. Mas tá funcionando todos, tá? Só não tenta usar em um local que você ainda não desbloqueou, senão vai ficar travando, tá? Tem os eyepoints, tá? Que, no caso, são todas as... Como pra falar? Como pra falar? É tipo as gramas, né mano? Diferenciadas. Que tem uns polens diferentes com as flores. Enfim. Tem os extras, que são os melhores. Que tem tipo aqui auto-item. Você pode dar o quê, né? Vamos embora aqui. Auto-cast. Que quase ficam vermelho aqui. É tipo um alavanca, entendeu? Você ativa. E só depois você pode desativar. Aí, ó. Quem aí, ó. Quem aí? Você viu? Você viu, né mano? Eu fiz auto-quest aqui também. E eu ganhei alguns itens, tá? Tem vários, mano. Aqui, ó. Tem auto-sling. Drop não. Não vou dropar. Equipe, demon, mask. Enfim, mano. Tem aqui também alguma auto-kill. Que é pra você matar as coisas lá. Auto-deezy, mano. Deixa eu ver. É, mano. Enfim. Tem até um novo clipe. Ah, eu até fiquei até rápido. Tem um novo clipe que você pode atravessar as coisas. Aí, ó. Ele pegou. Enfim, mano. Eu não sei, tá? Como funcionam as coisas. Ah, auto-deezy, ó. Ele fica pegando automaticamente. Da hora, da hora. É, tem vários, tá? Você pode ver aí um pouquinho. Se você souber mais sobre esse zoom, né? Você pode fazer aí o que você bem entender. E se divertir muito com... É... Essa... Essa... Esse hack, beleza? Essa... Porque ele é... Mano, eu... Não me lembro agora um botão. Mas tinha um botão aqui dele. Que você pegava, tipo, os tickets, né, mano? Dropados. Isso era muito bom, mano. Em settings não tem nada. Só tem um anti-fk. Que eu não acho que é muita grande coisa. Auto-dispenser. Ah, não. Vou morrer, beleza? Auto-glita, mano. Bora ver. Ah, não. Auto-glita porque é de item. Ele só faz a terra ficar um pouquinho melhor. Sei lá. Ó, pronto. Tem auto-control. Tem várias coisas, mano, tá? São as vezes. O que você pode usar aqui mais é o Farma, tá? Que vai te ajudar. Mas a maioria vai te ajudar, beleza? Desculpa. Por algum só aí no final do vídeo. Tá. Então tá, né, mano? Eu não vou mostrar tudo da... Já mostrei. Não. Na real. Já mostrei tudo. Da que tem aqui no rack, tá? Na script. Ela é bem completinha, tá? Então, gente. É esse o vídeo, tá? Entra lá no meu Discord. Se inscreve no canal, tá? E, mano. Assiste o vídeo tudo, mano. Eu sei que eu deveria ter falado isso no começo. Mas, sério. Não pula, não. Caso você tenha pulado e acabado aqui. Na moral. Beleza? Então é isso. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.